E aí, quem tá falando aqui é o Farsinora e eu tô trazendo aqui o review da cerveja 1795 aqui no quinto episódio do nosso Bolonha Birita. Pra quem não conhece, a 1795 é uma cerveja do tipo Lager que é produzida na cidade de Budweiss, região da República Tcheca, que é referência mundial e origem desse tipo de cerveja há mais de 700 anos. Ela é fabricada por uma cervejaria que tem um nome esquisito, mas você pode traduzir ela como Cervejaria do Cidadão de Budweiss, que não tem nada a ver com a cerveja Budweiser, com a marca Budweiser, diga-se de passagem. E essa é a mais antiga cervejaria da região. Além disso, ela produz e prepara o seu próprio malte e utiliza o famoso lúpulo de saás, e além de água de fonte própria que é retirada de mais de 270 metros abaixo da terra. A 1795 foi uma das primeiras cervejas importadas que eu tomei. Eu posso considerar ela uma cerveja premium, considerado que aqui só tem cerveja popular aqui, é bem pior do que ela, mas ela é uma cerveja popular lá na República Tcheca, até onde eu vi. Eu gosto de recomendar ela pra quem gosta de uma lager de qualidade, ela é bem refrescante e tudo, e pra quem também não gosta de cerveja de alta fermentação. Porque sempre tem um pessoal que não tá acostumado com essas cervejas que virou, criou um mercado muito bom aqui no Brasil, de uns uns anos pra cá. Não gosta de IPA, de cerveja de trigo, essas coisas. Aí eu gosto de recomendar ela. Você pode ver aí, a gente tava fazendo um churrasquinho no dia aí, só que não deu pra gravar o áudio, eu resolvi só gravar a gente tomando a cerveja com a pimentinha aí e a carne ali do lado ali. Até meio feia a tábua, mas eu tô fazendo um review agora depois. Dá pra ver que ela é uma cerveja de coloração dourada e ela apresenta, assim, né, aroma, vou falar um pouco mais detalhadamente a seguir. Ela tem um aroma, tipo, ela é quase doce, não chega a ser doce. Quase doce, lembra mais um tipo de pão ou algum biscoito que é combinado com o sabor do lúpulo bem próprio lá, que é o tal Sars. É, a cor é, eu já falei, né, ela é bem clara e limpa. Ela não tem muito colarim, você tá vendo aí no vídeo, que o colarim dela já sumiu. E ela é bem rapidinho, não tem muito colarim. O aroma, eu já comentei também, ela combina um pálido aroma de malte meio adocicado. Ou floral também, você tem um herbal, acho que o termo certo seria herbal, que é o tal do Sars, o lúpulo lá. Tem também, é, você pode perceber algum, algum gosto bem leve de baunilha ou de biscoito, né, tem um sabor um pouco adocicado. Inclusive, o aroma, ele combina muito com o sabor. O sabor não foge muito do cheiro dela, não. Como eu já falei, ela tem um malte mais ou menos adocicado, com o sabor, né, de herbal, de, fosse tipo uma, lembra um pouco o grama, né, do lúpulo. E ela tem, o amargor dela é moderado, mas é persistente. Então você bebe e fica sentindo o amargor da cerveja na boca. Que, inclusive, já falei, é, ela deixa, né, o sabor também, tipo, deve ser da fermentação do malte, que lembra um pouco o pão. Fica um pouco na boca e ela tem a carbonação moderada ou leve, dependendo do que você tá acostumado. E é uma cerveja leve também, dependendo do que você tá acostumado. Alguém que tá acostumado a beber cerveja popular, né, tipo Brama, Itaipava ou a Budweiser, pode achar uma cerveja mais pesada. Ela é muito apreciável, é uma excelente lager, que pode ser fraca pra quem gosta de cerveja de alta alimentação, mas ela não pode ser considerada uma cerveja ruim. De maneira alguma. Se você gosta desse tipo de cerveja, eu recomendo aqui também com o aval do Bolonha, que ele não tá presente, mas ele gosta dela também. Eu não entendo muito de harmonização, mas pelo que eu pesquisei, ela é ideal, essa cerveja, pra acompanhar pratos condimentados advindo de culinária, tipo tailandesa, indiana ou chinesa. Também pode ser apreciada com peixes e saladas. Eu tô pensando em experimentar ela com comida mexicana. Tipo assim, cheia de pimenta, né, essa pimentinha nossa aí, a beijo grego, que a gente tá pensando em lançar. Mas dá pra tomar em qualquer ocasião. Seja no churrasco, igual a gente tava tomando aí, comendo pipoca, pode ser até se quiser tomar no banho e tal. Vale a pena. Beleza? Vou ficando por aqui, vou pedir o de sempre aí, que é curtir, compartilhar, comentar, etc. Essas informações também estão em formato de texto nas nossas episódios, que estão aí na descrição. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.